Uma narrativa fático-jurídica, o pedido vem então como consequência dessa narrativa fático-jurídica, ou seja, eu vou tomar a ideia de pedido como elemento estruturante da petição inicial, como o elemento conclusivo. Se eu narro na causa de pedir que eu sofri um acidente de trânsito, eu espero, através da causa de pedir, que providências sejam tomadas, inclusive do ponto de vista indenizatório ou alguma coisa do gênero. A teoria do pedido tem que ser completamente amarrada com a teoria da causa de pedir, e por isso a doutrina clássica chama essa conexão, esse ato de amarrar, de tese da consubstanciação. E, dessa forma, não adianta eu narrar fatos absolutamente divorciados do meu pedido. Eu vou estar cometendo um vício gravíssimo na minha petição inicial, e esse vício gravíssimo poderá, inclusive, comprometer o correto processamento da causa. Eu posso acabar me vendo em uma situação em que a causa possa caminhar por uma situação de um verdadeiro abortamento em razão de um vício, seja na causa de pedido, seja no meu pedido. O que importa é que eu perceba que o meu pedido, por outro lado, ele não é simplesmente uma súplica, ele não é simplesmente você dizer o que você quer, você tem que dizer o que você quer, a partir de uma construção lógica e técnica. E, por isso, a teoria do processo vai dividir o meu pedido em dois objetos. De certa maneira, o pedido é um verbo transitivo, e, por isso, chama pelo seu complemento. E esse objeto vai se amarrar duplamente pela figura de um objeto imediato e de um objeto imediato. Salvo engano, na aula passada, nós já entramos na discussão acerca das estruturas que correspondem ao objeto imediato e, consequentemente, falávamos do objeto imediato ao final dessa aula. Correto? Ou seja, no encontro passado eu já expliquei para vocês o que é uma sentença ou uma petição inicial cujo objeto imediato seja a solicitação de uma sentença declaratória, constitutiva, condenatória, mandamental ou autoexecutiva. E, por isso, agora o nosso problema, ele fica em compreender aqui o que é o objeto imediato do meu pedido. Ou eu estou equivocado. E, gente... Repito, a minha pergunta, na realidade, foi se na aula... Na aula passada, eu já esclareci os conceitos básicos acerca do que é o objeto imediato. Ótimo. Então, agora a gente conversava sobre a figura do objeto imediato. Já também. Ótimo. Acredito, entretanto, que ao falar que o objeto imediato tem que ser tomado pelas características da certeza e da liquidez, e eu estou denominando liquidez por extensão, eu ligo essa ideia de extensão ao artigo 324 do Código de Processo Civil. E, por isso mesmo, há aqui uma relação entre a liquidez... Vou colocar assim, aqui, o artigo 324, que, excepcionalmente, admite as modalidades ilíquidas de pedido. Já passamos por isso também, acredito, então. Então, o próximo passo, na realidade, é a gente caminhar para compreender agora as situações dentro das quais nós podemos nos ver diante de uma figura que é a chamada acumulação de pedidos. A legislação lida com a possibilidade de, dentro de... De uma técnica processual, permitir que eu possa trazer para o mesmo procedimento mais de um pedido. É o caso, por exemplo, de um pedido de investigação de paternidade com pensão alimentícia. É o caso de um pedido de divórcio com guarda de filhos. É o caso de um pedido de dano moral, mas, eventualmente, um dano material. A possibilidade de acumular uma reintegração de posse com danos que o imóvel possa ter sofrido, etc., etc., etc. A teoria da acumulação de pedidos, ou a teoria da acumulação objetiva de pedidos, ela aparece para nós como uma subdivisão principal. Nós vamos falar em acumulação aparente de pedidos, quando, dentro da minha estrutura da causa de pedir, na realidade, um mesmo conjunto de fatos abre a possibilidade para que a parte autora, ao formular o seu pedido, mantenha o mesmo objeto imediato, mas bifurque os respectivos dos objetos imediatos de maneira que, seja em um caso, seja em outro, o cumprimento ou atendimento de um e só um desses objetos seria suficiente para satisfazer o desejo processual, a pretensão da parte autora. Quando a gente lida com a figura da acumulação aparente, na verdade, nós estamos lidando com uma figura que, na realidade, não é acumulação. É uma ilusão de ótica. Diversas vezes, nós nos deparamos com ilusões de óticas na nossa vida e a acumulação aparente, também chamada por alguns autores, como, por exemplo, Daniel Assunção, de acumulação imprópria. Ela representa para nós uma ilusão de ótica. Parece que eu estou pleiteando dois pedidos, mas, na realidade, eu estou pleiteando apenas uma coisa. Esse pedido é que pode ser satisfeito por mais de uma forma diferente, digamos assim. Equivaleria a você, sei lá, pedir um delivery e dizer para o delivery que é o pode escolher, que você quer um refrigerante, mas que ele pode escolher entre coca e, sei lá, guaraná. Aliás, é mais ou menos aquela propaganda de ridícula da Pepsi, do pode ser Pepsi. Ou seja, eu quero coca, mas, bom, se eu não tiver coca, eu me contento com Pepsi. Mentira, ninguém se contenta com Pepsi. Aquilo é um xarope doce horroroso. E, diante desse cenário, eu tenho uma acumulação de pedidos aparente. Você não vai receber os dois, você vai receber um. O que vai importar aqui é como você se define perante esses dois? Basicamente. Se você quer um objeto, tem uma ordem de preferência ou, na realidade, tanto faz para você. É aquela história novamente. Serve o guaraná ou serve a coca-cola? Você tem uma amplitude que aceita, de maneira eclética, as duas opções. É claro que, muitas vezes, essas alternativas são definidas ou não, elas serão definidas pelo caso concreto. O contrato, a lei, vai definir alguns mecanismos que permitem essa avaliação. E, dentro disso, nós vamos observar que o tempo inteiro, apesar de termos dois objetos, enquanto bens jurídicos, capazes de satisfazer o meu interesse, a minha pretensão, o objeto imediato, ele vai permanecer o mesmo. O objeto imediato, ele vai permanecer o mesmo. O que eu quero dizer? O verbo declarar, condenar, anular, modificar, extinguir, ordenar, vale para os dois objetos. Por isso, esse objeto imediato, ele permanece sendo o mesmo. E é por isso que decorre a ilusão de ótica de uma falsa ideia de acumulação de pedidos. Então, diante desse cenário, eu tenho uma causa de pedir única. Essa causa de pedir única deságua em um objeto imediato único, mas que pode ser satisfeito por dois imediatos? É essa correspondência, é essa ambivalência de satisfações que vai marcar a acumulação aparente. Mas a acumulação aparente, ela pode ser alternativa, se eu quero o objeto imediato um, ou se eu quero o objeto imediato dois, consequentemente. Ou ela será denominada como subsidiária, se eu quero o objeto imediato um, e só apenas, quando constatada a impossibilidade de se chegar ao objeto imediato um, passemos ao objeto imediato dois. Então, na realidade, no primeiro caso, eu quero uma coisa ou outra, e tanto faz, cabe ao réu essa escolha, ou eu quero um, e não sendo possível um, eu me contento com dois. E eu tenho uma modalidade de acumulação, que é uma acumulação, na verdade, efetiva, podemos chamar assim, porque essa modalidade... Essa modalidade de acumulação... Essa modalidade de acumulação, ela tem um objeto a partir de uma causa de pedir originária e distinta entre esses. Então, eu vou ter uma causa de pedir que me gere um objeto imediato um e me gere um objeto imediato um, respectivamente. Eu tenho uma causa de pedir que me apresente aqui uma segunda possibilidade de pedido, que, consequentemente, ele tem que ser abrangido por um novo objeto imediato, que, às vezes, por uma mera coincidência, ele pode ser igual ao anterior ou não, e, consequentemente, o objeto imediato dois. Claro, Janderson, claro. Vamos imaginar o seguinte, voltando ao caso da batida de carro, eu tenho, como objeto imediato A, como causa de pedir A, os danos sofridos pelo veículo. Esses danos deram origem a um objeto imediato A, que corresponde a um pedido condenatório, e a um objeto mediato 1, que corresponde a uma indenização por danos materiais, porque o carro sofreu, sei lá, quebra de vidros, um amassado na lataria ou alguma coisa do gênero. E eu vou ter uma causa de pedir dois, que é a oriunda dos danos sofridos pelo condutor do veículo. Ou seja, no A, o carro, no B, o condutor. E esse condutor também sofreu machucados, danos, etc., e ele vai precisar ser hospitalizado, sei lá, vamos imaginar, que ele quebra a perna, ele quebra um braço. Ele vai pedir uma indenização e, portanto, um objeto imediato condenatório por um objeto imediato 2, uma indenização por dano moral ou por dano material por conta das custas do hospital. Eu posso pensar numa outra coisa. Por exemplo, imagine que o objeto da causa de pedir A é a paternidade e a causa de pedir B é a necessidade de recebimento de alimentos. São duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Uma coisa são os fatos que conduzem à paternidade. A outra coisa são os fatos que conduzem a um desejo por uma pensão alimentícia. Aqui eu vou ter um pedido imediato declaratório, porque eu quero que seja declarado que eu sou filho do réu, e um objeto imediato B, de natureza condenatória, que eu quero que seja imposto um valor de pensão alimentícia ao réu. Mas qual o valor? O valor é objeto imediato 2. Então é um salário, dois salários, três salários de alimentos que eu estou pedindo. Enquanto o objeto imediato 1, ele trabalha sobre as bases da ideia de paternidade. Fica mais clara essa ideia? E aí eu tenho que observar uma coisa interessante. Qual é a coisa interessante na realidade? Eu posso ter dois tipos de pedidos em uma situação de acumulação real. O problema maior é, para que eu possa falar em uma acumulação real, quatro requisitos precisam ser ou estar presentes nessa petição inicial. Eu tenho que fazer o meu pedido A e B contra o mesmo réu, de modo que eu não posso fazer uma petição inicial onde eu peça dano moral para A e dano material para B. Perfeito? Então contra o mesmo réu, tem que confluir todos os pedidos. Então eu preciso ter o mesmo réu, ou eventualmente os mesmos réus, se a gente está discutindo litos consórcio. Os pedidos têm que ser compatíveis entre si. significa dizer que esses pedidos não podem provocar nenhum tipo de incapacidade de cumprimento simultâneo. Ou seja, eu não posso plantear uma obrigação de fazer A e ao mesmo tempo de não fazer A. Ou eu vou fazer ou eu não vou fazer. As duas coisas caem em contradição. Eu não posso pedir a declaração de nulidade de um contrato e a rescisão do contrato. Ou o contrato é nulo ou o contrato é válido até certo ponto, quando ele será extinto, por exemplo. Então eu preciso ter uma compatibilidade, seja fática, seja jurídica, com relação a esses pedidos. Eu preciso ter o mesmo juízo natural. Ou seja, eu não posso. Vamos imaginar o seguinte cenário. Nós temos um casal. Esse casal, eles são ambos sócios da mesma empresa e casados. E há um desentendimento entre eles e eles resolvem julgar tudo por alto. Ou seja, eles querem o divórcio e eles querem, consequentemente, a dissolução da sociedade. Qual é o problema? O divórcio, se isso for feito em Belo Horizonte... Pois não, gente. Isso fica parecendo aquelas vozes do além. Depois o povo não vai nem dormir de susto. Voltando. O juízo natural, ele precisa, consequentemente, ser o mesmo. Se a gente pega contagem, se a gente pega Belo Horizonte, a demanda de divórcio tem que ser julgado pelo juízo da vara de família. A demanda de dissolução da sociedade tem que ser julgado pela vara de direito empresarial. A vara de família não pode julgar a matéria empresarial nem vice-versa. Mesmo que eu diga que o casamento faliu, a matéria divórcio vai para a vara de família. Então eu tenho uma incompatibilidade de juízos. Serão necessários duas petições e, consequentemente, dois processos diferentes. Porque o juízo natural, ele não pode trabalhar de maneira conjugada. E, por fim, eu tenho que trabalhar com o mesmo procedimento. Eu não posso trazer aqui um procedimento, vamos colocar, especial ou um procedimento comum, um processo de execução com um pedido típico de procedimento comum, a não ser... E aí o artigo 327 nos dá uma resposta interessante aqui... Porque ele diz que eu posso, eventualmente, trazer qualquer procedimento, qualquer, especial, comum, execução, para dentro do procedimento comum. O procedimento comum, esse, que nós estamos estudando, ele é um guarda-chuva. E, por isso, ele é capaz de converter até procedimentos especiais. Então eu poderia, por exemplo, ter um procedimento de reintegração de posse com uma indenização contra os danos causados pela invasão. O pedido de indenização não é um procedimento especial, mas eu vou transformar o procedimento especial da reintegração de posse em procedimento comum e, consequentemente, eu processo tudo junto. É o que a gente chama de ordinarização de procedimento. Eu tiro do especial e enfio no comum, porque o comum é o mais completo. E, por isso mesmo, ele absorve todos os demais. E, do ponto de vista da leitura dessa acumulação, nós vamos estar diante de duas possibilidades. A chamada acumulação real aditiva, onde eu quero o pedido 1 mais o pedido 2. Exemplo, investigação de patrimônio... Desculpa. Dano moral mais dano material. O ponto principal é que, quando eu falo da acumulação aditiva, estabelece essa relação entre pedidos, eu estou necessariamente estabelecendo aqui uma relação de independência entre esses pedidos. Eu posso ganhar um e perder dois. Eu posso ganhar dois e perder um. Eu posso ganhar os dois e eu posso perder os dois. Não há, entre eles, nenhum tipo de prejudicialidade. Nem jurídica, nem lógica. É o dano moral e o dano material, por exemplo. É a reintegração de posse e uma indenização. As duas coisas podem acontecer. E aí há uma interdependência entre esses pedidos. Agora, quando eu estou diante de uma acumulação real de trato sucessivo, eu preciso tomar cuidado. Porque aí, entre o pedido 1 e o pedido 2... Eu tenho um problema lógico em que o pedido 1 precisa ser analisado primeiro que o pedido 2. E se o pedido 1 for, vamos colocar, prejudicado, automaticamente o 2 é prejudicado. Um exemplo. Investigação de paternidade e alimentos. Se no pedido 1, investigação, a gente conclui que o réu não é pai, o pedido 2, alimentos, foi prejudicado. Ficou prejudicado. A reintegração de posse com os danos pode até ter uma relação de caráter sucessivo, dependendo. Se a gente chegar na conclusão de que o réu não é um invasor, ele não tem o dever de indenizar também. Então eu preciso ver o caso concreto para poder identificar como isso se organiza dentro da narrativa do caso. Exatamente, Janderson. Tudo aquilo que é mal pedido, consequentemente, vai provocar sérios problemas. Infelizmente, eu vou me valer aqui de uma figura, digamos assim, que a cultura horrorosamente prega, mas que mais ou menos poderia funcionar muito bem através dessa pérola da cultura popular. É mais ou menos isso. E aí isso decorre um problema muito sério. Porque o artigo 322 ele cria uma regra hermenêutica. E, consequentemente, essa regra hermenêutica determina que o pedido tem que ser sempre interpretado de modo pior para quem pede. Como eu acho que eu comentei isso na aula anterior. Sim, concordo com você. Por isso a importância, primeiro, de não só saber pedir, mas saber preparar para o processo. Então, às vezes, é necessário muito cuidado com as coisas. é necessário estabelecer a narrativa dos acontecimentos e o seu conteúdo, o seu acabou-se o probatório com bastante zelo. Porque, se não, você pode ser surpreendido com algumas coisas meio complicadas, digamos assim. E aí é o ponto. Aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Ou seja, a gente vê uma série de situações onde as pessoas até estariam certas, possivelmente, mas como tudo começa errado, tudo termina errado. E consertar é um negócio muito complicado dentro do interior do processo. Muito complicado. Eu tive uma cliente envolvida numa discussão, inclusive internacional, de um divórcio entre ela e o marido e uma briga por guarda de filhos que foi um negócio muito complicado. Essa dona chega para mim já em grau de recurso onde o procedimento comum já passou, mas acabou de sair uma sentença ruim para ela, inclusive, retirando a guarda dela dos filhos e mandando os filhos para os Estados Unidos, que é a terra natal dos meninos e que é a terra do pai. E o grande problema é essa pessoa, ela chegava para mim com essa sentença já como sendo eu o quarto escritório para pegar a causa. Ela já tinha três escritórios no meio do caminho num processo de mais ou menos um ano e meio. Então é muita gente pôr na mão e muita gente sinceramente, já andou, eu estou fazendo merda. E aí entra problema. Você olha para o caso e fala, opa, o negócio está difícil. Por quê? Infelizmente, o advogado começou ruim porque não é um advogado especializado em direito internacional, principalmente, não conhece a legislação norte-americana que, querendo ou não, impacta na discussão do caso. É aquele problema, o cara era advogado da empresa do pai dessa minha cliente e resolveu fazer o bico para ajudar. O pai virou para o advogado e falou, não, eu estou te pagando para cuidar da empresa, resolve esse pepino aqui da minha filha. Só que não é assim. Então, quer dizer, ele apresenta todo um conjunto de argumentos horrorosos, horrorosos, e isso gera sérios problemas para o desenvolvimento do procedimento. Nós vamos ver, daqui a pouco, uma figura dentro da estrutura do direito processual, denominada de preclusão, que exatamente impede a gente reorganizar isso ou repetir atos processuais. E, infelizmente, essa cliente, ela não conseguia entender isso. Ela achava que cada vez que ela trocava de advogado, o processo dela voltava para o início e ela tinha a chance de recomeçar toda uma história e uma narrativa. O grande problema é que os advogados dela, parece que, sei lá, um bando de cabeça de bosta, realmente comprava essa ideia e começava a trazer para o processo um monte de coisa que a oportunidade para ser alegada, ó, está lá atrás, já tem tempo, consequentemente. E aí, quando ela chega para mim e diz, tá, mas, e aí? Tem isso, tem isso, tem isso que não foi discutido. Eu falei, foda-se, eu não vou nem me perder tempo ouvindo isso. Ah, não, mas eu trouxe aqui um documento novo. Eu falei, fica com você. Eu falei, eu não vou nem ler esse documento, esse documento não me serve. Ah, mas o que é isso? Mas como é que você vai me ajudar? Eu falei, eu vou te ajudar tecnicamente, mas aqui, eu não vou olhar esse documento, eu não vou juntar esse documento no processo, porque eu não posso juntar. E eu não vou fazer uma cagada só para te agradar. Então, se você não está satisfeito, muito obrigado, como diria minha avó, a porta da rua você vem de tia da casa. Racha fora do meu escritório que eu tenho mais o que fazer. E assim, quer dizer, eu falei, olha, não dá, eu não posso te ajudar dessa forma. Não é assim que a regra do jogo funciona. Ué, mas eu estou trocando de advogado exatamente para poder trazer essas questões. Não, filha, você não pode. É o que você não conseguiu entender. É o que você não conseguiu entender. Mas é o que o leigo pensa. Então, ela pensava assim, ah, eu tive uma sentença, mas quem perdeu foi o meu advogado. Eu troco de advogado e essa sentença vai ser desconsiderada. Ora, a merda, claro que não. a sentença é sua, a sentença não é minha, não é. Na realidade, o advogado não ganha nem perde. Quem ganha e perde é o cliente. Então, o problema é seu, é a sua vida de que nós estamos conversando. E aí, a coisa se torna muito séria. E isso é produto da existência de, felizmente, gente, péssimos profissionais soltos no mercado. O advogado brasileiro, de uma maneira geral, tem um problema muito grande. Porque, no fundo, no fundo, nós temos dois tipos de advogados. Os advogados que escolheram ser advogados e os advogados que viraram advogados porque eles não tiveram outra opção na vida. Literalmente, eles não tiveram outra opção na vida. Eles estão estudando para concurso, ou eles são tão ruins que nem concurso quis essas criaturas. E isso é muito sério. Isso é muito sério. na cabeça desses profissionais, digamos assim, eles são profissionais frustrados em razão deles não quererem serem advogados. Eles se tornaram advogados por uma contingência. Eles tentaram todos os possíveis concursos e não conseguiram passar em nenhum. Porque, se eles tivessem passado em qualquer coisa, eles estariam fazendo qualquer outra coisa hoje. e isso, infelizmente, é muita verdade. Nós temos muito esse profissional. E aí é o problema. Se ele é tão ruim que nem no concurso ele conseguiu passar, significa que ele é o refugio do mercado. E é esse fumo que está aí atendendo e trabalhando e fazendo confusão. Então, isso é muito sério. Mas, claro, existe um advogado vocacionado. Ele escolheu ser advogado. Até porque, se ele tiver visão, ele vai descobrir que compensa ser mais economicamente. Isso parece um pouco maluco porque a gente vive um endeusamento dos concursos, mas, se você for um bom advogado, você ganha muito melhor do que qualquer magistrado. E isso é fato. Isso demanda tempo, organização e competência. Venhamos e convenhamos. mas qual é o ponto? Então, eu vou ter essa estrutura de acumulação. E eu preciso me ater a essa estrutura. Então, aqui, na acumulação real sucessiva, um pedido torna-se prejudicial do outro. Perdendo o primeiro, eu automaticamente perco o segundo. Não quer dizer que ganhando o primeiro, eu ganharei o segundo. Também tem esse pulo do gato. a coisa é autônoma do segundo para o primeiro, mas não o inverso. Ok? E aí, nós vamos fechar a nossa petição inicial com uma parte que o artigo 319 chama de requerimentos. Gente, tem um ponto que eu acho muito engraçado, que eu sempre falei para os meus alunos, de uma maneira geral, principalmente quando eu dava aula para o sim preparatório, que a prova do AB ou a prova de concurso para uma advocacia pública, uma defensoria pública, ela te pune, te penaliza se você não souber a diferença entre pedidos e requerimentos. Tem muito advogado que você olha a petição inicial dele e é uma mistura de pedidos e de requerimentos. São duas coisas totalmente diferentes. Pedido é o que nós estávamos estudando agora há pouco. Ou seja, pedido é a pretensão. Ou seja, é o que você quer do judiciário. E o pedido só será analisado ao final do processo na sentença. Entendendo que a sentença é o ato que fecha o procedimento. É o ato que encerra o procedimento. E logo, ele é o último ato do processo. O final do filme só acontece exatamente no final. E a sentença é o final dessa história processual. E por isso, só ali eu aprecio o pedido. Até porque, se eu não apreciar o pedido ali, eu vou ter um problema gravíssimo, vamos colocar assim, que é o problema de julgamentos prematuros. É o problema de quebra da imparcialidade do juiz, porque em razão dessa quebra de imparcialidade, esse magistrado está aqui pré-julgando. e requerimentos, como tal conceito aqui, é tudo aquilo que precisa ser analisado antes da sentença. Por isso, os requerimentos compõem-se sobre a forma de pressupostos para que o processo se desenvolva. Se os requerimentos não forem observados, o processo não tem a sua marcha. Vamos usar aqui a expressão do professor Cândido de Namarco. Ele não tem a marcha. Ele não consegue evoluir propriamente. Então, é a partir dos requerimentos que nós provocamos a jurisdição, e lembrando que a jurisdição é inerte, e diante desse cenário, a jurisdição evolui aqui. E isso é muito importante. Como consequência, eu tenho vários requerimentos dentro da petição inicial, onde talvez os mais importantes sejam esses seis que eu listei para vocês. Bom, primeiro, citação do réu. O autor tem que requerer a citação do réu. Não basta acreditar que o juiz vai fazer isso. Por quê? porque ao definir a citação do réu implica uma escolha que o autor tem que fazer. Ele tem que escolher se ele vai citar o réu por e-mail, se ele vai citar o réu por carta, se ele vai citar o réu por oficial de justiça, se ele vai citar o réu por edital. E qual é o problema dessa escolha? Preço. E o réu tem que pagar. Então, como consequência, essa escolha aqui, nós vamos estar diante de uma situação em que se torna fundamentalmente imperioso para a gente pensar que o autor tem que se posicionar e tem que pagar. E o ideal é que ele pague, inclusive, antes de distribuir a petição inicial. Ele já fez a escolha na petição inicial, ele entra no site do tribunal e vai pagar uma guia acerca dessas modalidades de citação que ela escolheu. Então, ele vai desembolsar dinheiro e o juiz não pode escolher por ele, até porque o juiz não vai pagar por ele. Ele é juiz, ele não é mãe. E dentro disso, nós teremos uma segunda figura que é a intimação do Ministério Público. O Ministério Público no Brasil, ele pode ser autor de ações, principalmente na seara penal, mas ele é também fiscal em casos excepcionais previstos no artigo 178 do CPC. Quais são os casos excepcionais? Três casos. Presença de um incapaz na LID, presença de interesse público na LID. Interesse público é um conceito bem complicado porque ele é bem aberto. Ele pode envolver desde dinheiro público, por exemplo, direitos difusos e conflitos coletivos de propriedades rurais. As invasões de terra, as tradicionais invasões por assentamentos. Você tem várias famílias invadindo uma determinada propriedade, gerando aqui um conflito coletivo sobre a propriedade rural. E aí o Ministério Público vai participar dessa discussão. Mas ele não participa como parte, ele é imparcial, ele não está defendendo ou querendo que alguém saia vencedor. Ele quer que o processo seja legal, seja que o processo seja observando a normativa e as exigências previstas pelo ordenamento jurídico. E isso é importante. Essa sequência correta do procedimento faz com que o MP então participe, podendo requerer atos, requerer provas, recorrer de decisões judiciais que ele entenda ilegal, entre outras questões. Além disso, na minha petição inicial eu tenho a oportunidade de realizar o requerimento de provas. E aqui é uma coisa muito importante. Eu vou estar vinculado às provas que eu requerer. Atenção, a prova é requerida agora, mas não quer dizer que ela é produzida agora. E quando você define aqui a figura da prova, você define a figura da prova enquanto gênero. O que eu quero dizer? Eu quero prova testemunhal. Eu não estou dizendo que eu quero ouvir a testemunha Dona Maria, que eu quero ouvir o seu, Manuel. Eu estou dizendo que eu quero prova testemunhal. Lá na frente, fechando a fase de saneamento, é que eu vou dizer quais são as minhas testemunhas. Perfeito? Eu estou dizendo que eu quero prova documental. Eu não estou dizendo quais são os documentos, mas estou dizendo que eu vou utilizar de prova documental. Eu estou dizendo que eu vou usar de prova pericial, por exemplo. E por aí vai. Qual é o ponto que eu preciso perceber? se eu deixar algum dos possíveis catálogos de meios de prova previstos pela legislação, eu estou abrindo mão de produzir essa prova no futuro. Ocorre um fenômeno denominado preclusão, ou seja, a perda de uma oportunidade processual. A preclusão é um fator de organização do procedimento. O procedimento só é organizado porque existe preclusão. É por força da preclusão que eu posso dizer, por exemplo, que se eu estou entendendo que o procedimento é uma cadeia encadeada de atos, é a preclusão que organiza para nós, vamos colocar assim, essa estrutura. Nossa Senhora. É a preclusão que organiza essa estrutura. É a partir da preclusão que nós definimos o tempo e o espaço para cada ato do procedimento. E, se esse tempo e espaço passou, ainda que o ato não tenha sido praticado, nós continuamos caminhando para o ato da sequência. Dessa forma, por meio da preclusão, o processo não volta atrás. O processo não dá macharré. Então, se eu estou aqui, a única possibilidade do procedimento é seguir o curso para frente. É seguir o curso para frente. Ah, mas eu esqueci de um ato aqui. Foda-se para você. Você se fodeu. Ah, mas aqui, por exemplo, no caso da petição inicial, eu requeri apenas prova documental. E, quando chega aqui, eu descubro uma testemunha. Foda-se eu. Foda-se eu. Essa testemunha não serve para esse processo. Essa testemunha não será ouvida. Ah, mas eu vou perder a ação por conta disso? Vai. Vai. E aceita. Porque essa é a regra do jogo, exatamente. O processo não está preocupado com justiça. O processo está preocupado com legalidade. O processo está preocupado com, através da legalidade, legitimar uma decisão. E só. Justiça é um problema da filosofia do direito. Justiça não é um problema meu. Nem, consequentemente, dessa disciplina. Independente de quem seja o professor. Isso pode chocar muita gente, mas a última coisa que vocês vão encontrar no Poder Judiciário é justiça. No sentido leigo da palavra, exatamente. Não espere. É igual uma cliente minha, que eu conversava com ela no momento de fechar um contrato que ela solta isso. Ah, doutor, eu acredito demais na justiça. Eu falei, eu não acredito nada. não, mas tem que haver justiça. Eu falei, não, tem não, não existe não, não espera não. Ah, mas você está dizendo que eu não vou ganhar? Eu falei, eu estou falando outra coisa. Até porque pode ser que não seja justo você ganhar. Mas bom, eu vou fazer o possível para isso acontecer e nem sempre isso é justo. E aí, a preclusão, então, ela organiza esse procedimento. E nós vamos ter três modalidades de preclusão que, bom, acredito que vocês viram na teoria geral do processo. A preclusão temporal é exatamente a perda da oportunidade de procurar um ato processual em razão da perda de um prazo. Então, eu tinha 15 dias para praticar esse ato. Fiquei inerte. Passou. Eu não pratiquei. Acabou. Esse ato não volta. Ah, mas eu não pratiquei um ato porque o meu cachorro morreu, a minha avó morreu. Ah, porque eu tive, sei lá, Covid-19 e estava entubado. Foda seu. Foda seu. Então, consequentemente, o ato passou. E aí, nada a ser feito. Não vai voltar atrás. Não vai voltar atrás. Eu tenho uma outra preclusão que é exatamente o problema dessa cliente que não consegui entender, essa dos filhos, que é a chamada preclusão consumativa. Na preclusão consumativa, eu tenho a impossibilidade de repraticar um ato sexual. Presta atenção. Eu pratiquei. E por isso eu não tenho a oportunidade de praticar de novo. Eu só tenho uma chance. Né? É basicamente aquela arma de uma bala só. se você erra, acabou. Então, para praticar esse ato, você tem uma chance. Você o praticou. Ah, mas eu pratiquei com pressa, eu pratiquei num dia ruim, eu estava com a cabeça cheia. Acabou. Você praticou. Não há como voltar. Não. O professor meu dizia no tempo da graduação que a gente sempre tem que deixar o ato que nós vamos praticar dormir. Eu faço a peça hoje, mas eu não protocolo. Espero. Vou para casa, descanso, volto no dia seguinte e releio. Porque às vezes eu posso perceber falhas. Às vezes eu posso ter uma ideia no meio do caminho e esclarecer melhor aquilo que eu estou fazendo. E por isso fazer as coisas de supetão e de cabeça quente podem ser inclusive muito perigosas. Pode ser inclusive muito perigoso. E eu tenho uma última preclusão que é a preclusão lógica. Essa preclusão lógica ela impede que estratégias processuais sejam redefinidas no curso do processo. Aqui você fez escolhas e agora você está preso a essas escolhas. Ah, mas quem fez escolha foi o outro advogado. Não interessa. Ele é advogado seu? Era? Seu? Ainda que você tenha desconstruído e trocado? Acabou. as escolhas dele vinculam os novos advogados do mesmo cliente ao longo de todo o processo. E por isso realmente, Janderson, a etapa de começo é a etapa mais séria. Porque se você começar mal, você não tem como consertar no meio do caminho. As estratégias que foram definidas aqui não poderão ser resgatadas no futuro. Ah, mas eu errei. As ao seu. Isso aqui não é um jogo de criança em que você pode pedir desculpa e voltar atrás. As coisas aqui são irreparáveis. Os eventos são únicos, irrepetíveis, consequentemente. E por isso é importante esse cuidado com o processo. diante disso nós vamos perceber que a preclusão então sobre a teoria da prova ela coloca essa preclusão sobre a teoria da prova ela coloca aqui sérios problemas. Então se eu digo que eu quero um meio de prova A ou B eu vou com esse meio de prova até o fim do processo e só com eles consequentemente. Então na prática qual que é a malandragem que o brasileiro faz há décadas na realidade aqui na petição inicial ele requer todos todos uma frase basicamente ele diz excelência estou requerendo todos os meios de prova ponto ou protesto pela produção de todos os meios de prova ponto porque cá na frente ele pode abrir mão do que não for mais interessante mas o que não foi selecionado aqui não pode ser selecionado aqui e aí é mais do que comum a grande maioria das pessoas então dizer eu quero todos os meios de prova então eu quero testemunha eu quero documento eu quero perícia eu quero isso eu quero aquilo quando chegar no ponto correto eu faço a minha triagem e aí eu digo não eu não quero testemunha não testemunha não está interessante olha eu não quero isso eu não quero aquilo bom beleza ok e aí você faz a limpeza mas novamente se você selecionou um número menor de opções aqui quando chegar aqui você não tem volta porque a preclusão consumativa te atingiu e é por isso que a preclusão organiza o procedimento é por isso que a preclusão coloca ordem na estrutura do procedimento e isso é muito importante consequentemente ok o quarto requerimento é o requerimento de gratuidade lembrando que é óbvio o requerimento de gratuidade não é um requerimento obrigatório é um requerimento que vai ser utilizado por aqueles que tem necessidades econômicas conforme o artigo 98 do CPC uma observação também para não ser redundante com o estudo da gratuidade no período anterior a gratuidade ela é um direito consecutário ao acesso à jurisdição e também a própria ideia de zonomia ou de igualdade no seu sentido material então se eu não tenho condições econômicas para custear o processo e os atos desse processo eu requer a gratuidade e aí o artigo 98 diz né podem requerer a gratuidade literalmente qualquer pessoa pessoa qualquer pessoa nacional ou estrangeira natural ou jurídica tem direito a gratuidade qual é o problema e pelo amor de Deus gente não façam isso tá não façam isso muita gente quando requer a gratuidade escreve na petição que a parte é pobre no sentido legal e que por isso ela teria direito a gratuidade puta que pariu isso aí é assinar um atestado de jumentice se você usar essa expressão porque qual é o problema pobre no sentido legal significaria dizer que existe uma lei que define quem é rico e quem é pobre é óbvio que essa lei não existe mas pasmem ela já existiu quando o CPC de 39 foi criado havia no CPC de 39 um conceito legal de pobreza e esse conceito legal de pobreza era identificado como a família não a pessoa a família os rendimentos somados não ultrapassassem dois salários mínimos então eu contava a renda da unidade familiar a partir do somatório de todos e consequentemente se ela não ultrapassasse dois salários mínimos eu tinha pobreza e aí o CPC de 39 dizia que isso era um sinal de pobreza e como é que eu verificava isso a parte tinha que juntar um documento chamado atestado de pobreza que era emitido pelo delegado de polícia civil você ia até o delegado com as suas comprovações de renda então ia lá com olerites etc da família ele olhava aquilo e redigia uma declaração um atestado de pobreza ou seja você é tão pobre que a lei diz que você é pobre e você ainda tem um documento dizendo que você é pobre e aí você tinha que juntar esse atestado de pobreza no processo pra poder ter direito à gratuidade só que qual que é o problema essa situação toda foi revogada pela lei 1060 de 1950 então quer dizer que desde 1950 não é possível falar em um conceito legal de pobreza porque a lei de 50 presta atenção já tem 70 anos isso né a lei de 1950 ela então estabelecia pra nós que a gratuidade seria devida pra quem necessitasse e aí eu teria que verificar no caso a caso a necessidade dessa gratuidade e qual o problema eu não precisava ser miserável pra ter direito a gratuidade bastava que ficasse evidenciado dentro das contingências que o custo de determinados atos processuais seriam tão caros que basicamente oneraria impossibilitaria a prática de atos exemplo eu tenho uma cliente ela tem uma ação de indenização e é uma ação de indenização realmente por conta de uma coisa gravíssima né que essa pessoa sofreu a que que né que que aconteceu na realidade essa pessoa ela foi motivo de 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 uma propaganda né literalmente uma clínica dentária grande fez um uma propaganda via redes sociais YouTube Instagram Facebook Twitter e etc pegando uma imagem dessa pessoa né dessa pessoa rindo e exatamente virando e dizendo o seguinte olha se você não quer ser igual a essa pessoa faça o tratamento dentário né se você não quiser ter os dentes dessa pessoa faça o tratamento dentário e e essa pessoa é uma pessoa famosa né e consequentemente essa propaganda de baixíssimo gosto né e consequentemente visível ilicitude ela vai gerar aqui uma ação de indenização é óbvio que como a pessoa que foi vítima da propaganda tem um padrão de vida elevado a indenização a ser pedida é um padrão também elevado e é um padrão elevado por uma coisa muito curiosa porque eles vendiam a contratação da indenização do tratamento dentário online então nós conseguimos quebrar através de um de um programa né que verificou quantas pessoas clicaram nas postagens e consequentemente fecharam os contratos então o que que a gente está dizendo olha você só fechou esse contrato porque você usou a imagem dessa pessoa porque você usou a imagem dessa pessoa então quantos contratos foram fechados então é em cima disso que mais ou menos nós vamos estabelecer a indenização ou seja eu quero os exatos contratos que foram fechados pela internet porque o sujeito clicou na foto que está aí para vocês e aí qual é o problema né quando a gente apurou isso nós descobrimos que essa clínica dentária ganhou 600 mil reais exatamente em clientes a partir desse clique e aí a gente está dizendo o seguinte se não fosse essa propaganda você não tinha feito essa venda de 600 mil então eu quero exatamente esses 600 mil né e esse é o valor alto se você for imaginar esse é o valor alto de indenização e para distribuir as custas que são calculadas a partir do valor econômico da causa consequentemente havia uma necessidade por conta da tabela do Rio Grande do Sul porque isso não foi aqui em Minas né a tabela do Rio Grande do Sul ela colocava ali que você tinha que pagar mais ou menos uns 40 mil reais só para distribuir a ação e aí o problema você vai dizer o seguinte tá mas 40 mil reais é dinheiro é ou seja para você tirar e bater num boleto bancário de taxa judiciária é muito dinheiro e às vezes essa situação inviabiliza a própria propositura da ação então qual é o problema eu tenho que analisar de maneira não absoluta o valor mas no contexto do 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 quadro da economia de quem está requerendo a gratuidade e isso desde 1950 tá e isso desde 1950 então a ideia de pobreza de miserabilidade não são elementos fundamentais para definir a gratuidade só tem um outro problema né e esse problema é um problema grave também quando nós estamos falando de gratuidade o CPC 2015 que revogou a lei 1060 barra 50 ele estabelece que a gratuidade total tem que ser a exceção na realidade entre a gratuidade total eu tenho figuras intermediárias como por exemplo o desconto então o juiz pode dar um desconto nas custas ou no ato processual ele vai dizer o seguinte cara 40 mil realmente eu acho que tá foda pra você pagar mas você consegue pagar 30 então eu vou baixar de 40 pra 30 ponto mas ele não deu a gratuidade total e o CPC também prevê o parcelamento das custas é 40 é salgado pra ser pagado uma vez mas você pode pagar esse 40 de 4 vezes então eu vou definir o parcelamento só depois de passar da etapa do desconto e do parcelamento é que a gente vai encontrar a ideia das custas como exatamente uma situação de isenção total né isso virou o cenário atual então eu não posso confundir tá primeiro o artigo 98 do CPC dizendo que você tem que ser pobre não você tem que ter uma situação em que essas custas prejudicam a sua manutenção e a manutenção da sua família ponto isso pode ser das mais variadas formas esse impacto econômico consequentemente né isso vai ser das mais variadas formas fica clara essa ideia gente tá bom quinto requerimento chamado segredo de justiça né porque o artigo 11 do Código de Processo Civil ele vai estabelecer pra nós que em algumas situações eu tenho direito a preservar a minha intimidade né então em razão da da minha pois é Gabriel a declaração de hipossuficiência e nada tem o mesmo efeito o artigo 98 não exige a declaração de hipossuficiência assinada pela parte só que você vai virar e dizer o seguinte mas eu vejo um monte de advogado pedindo isso ok porque em momento nenhum ninguém pediu nem a lei de 60 de 50 pedia nem o CPC de 2015 os advogados inventaram um documento essencial que não tem a menor lógica criado absolutamente por um costume burro de um bando de gente que nunca leu a lei de 1950 exatamente não tem significado juntar ou não juntar não tem necessidade né literalmente não tem necessidade às vezes o judiciário ainda briga diz mas cadê a declaração e aí eu sempre viro para os juízes e digo o seguinte ok mas cadê na lei dizendo que eu tenho que juntar essa declaração onde é que ela está escrita no artigo 98 ou onde ela estava escrita no artigo 1060 na lei 1060 de 50 procura se você achar eu junto ora ela não existe né ela literalmente não existe nós criamos uma exigência a mais fora da lei por conta de uma prática burra que desconhece a própria lei e que até hoje vem falar em pobre sentido legal ou coisas do gênero né e isso é muito sério gente essa prática irrefletida é muito séria Janderson eu acho que eu não entendi sua pergunta ué Gabriele como é que eu sei o que eu tenho que juntar o artigo 98 se o artigo 98 diz que eu não tenho que juntar nada então não tem nada pra juntar né é a lei que regulamenta isso é o artigo 98 quando nós vamos pro artigo 98 observem ele vai estabelecer digamos assim que basta o requerimento na petição inicial o artigo 99 está dizendo aqui ó ponto o dispositivo não está dizendo que você tem que juntar documento que você tem que que não ele não está dizendo e isso é muito sério né as pessoas enfiam na lei o que não está na lei Larissa não a discussão sobre conceder ou não a gratuidade se dá dentro dos mesmos autos sem sem necessidade de criarmos apensos autos apartados ou outras ferramentas não eu não entendi eu não entendi de novo desculpa a hipossuficiência ela é aplicada quem tem direito tem demonstra a sua situação a partir do contexto sem necessidade sem necessidade sem necessidade da declaração e o juiz defere ou indefere esse requerimento que muita gente tem a gratuidade com certeza muita gente tem agora que eu preciso da declaração para ter não eu não preciso da declaração para ter o problema é que o Brasil banalizou com a ideia de que todo mundo pede a declaração sem ter direito e aí os juízes passam a desconfiar de todo mundo e ficar criando obstáculos por conta disso então eu tenho que ter cuidado eu tenho que ter cuidado mas o fato é a princípio o juiz ele tem que desconfiar apenas se o contexto dos autos assim permite ele não pode inverter o ônus da prova de quem requer eu presumo a boa-fé e não a má-fé no seu requerimento mas ao presumir a boa-fé eu percebo elementos que contrastam e colidem aí antes de negar eu tenho que permitir que a parte prove que ela se encontra em uma situação economicamente delicada porque às vezes a coisa é complicada às vezes realmente a coisa é complicada outra coisa do mesmo jeito que o juiz defere ou indefere a parte ré lá na sua contestação ela vai poder atacar como uma defesa processual a gratuidade concedida para tentar derrubar essa gratuidade para tentar forçar que quem foi beneficiado da gratuidade perca a gratuidade e se perder de má-fé inclusive ele recebe uma punição que é uma multa onde ele tem que pagar todas as custas não pagas e podendo ser ou ter esse valor multiplicado por 10 consequentemente eu posso pegar o somatório de todas as custas não pagas e multiplicar por 10 o que dá muitas vezes uma porrada econômica gigantesca no sujeito que requer de má-fé a gratuidade então eu tenho que ter cuidado com isso muito cuidado com isso digas de passagem perfeito e aí o próximo é o requerimento de sigilo o chamado segredo de justiça previsto no artigo 11 exatamente para evitar qualquer tipo de ato complicado às vezes o processo ele envolve uma discussão que toca a intimidade das partes ou há no processo documentos fotos que mexem com a intimidade das pessoas e isso consequentemente vai ser objeto de uma restrição esse nome segredo de justiça é um nome infeliz porque não é bem isso o que eu tenho é uma restrição de publicidade as partes os seus advogados o MP se for o caso tem acesso aos autos sempre que necessário agora o resto é que não o resto é que não exatamente para a gente preservar essa privacidade para que o processo não seja fonte de danos para as partes e a última coisa é uma audiência de conciliação ela está prevista na cadeia do procedimento antes do réu apresentar a sua defesa ou seja no direito processual civil ele primeiro é convidado a conciliar para depois se defender exatamente se a conciliação não foi bem sucedida mas o autor na petição inicial ele tem que dizer se ele quer audiência vamos colocar assim porque às vezes eu tenho uma causa que eu não quero conciliar eu estou tão puto com o réu porque eu não quero ver a cara dele eu não quero ter que sentar numa audiência para conciliar isso não vai acontecer e eu não sou obrigado a conciliar consequentemente aquela frase horrorosa aquele slogan horroroso do CNJ de conciliar é legal é uma merda conciliar com o direito dos outros é refresco quero ver conciliar com o seu e diante desse cenário o artigo 334 deixa uma opção deixa uma opção então o autor ele pode se manifestar e dizer olha eu não quero audiência e aí o réu vai ter a oportunidade de também dizer eu não quero se o autor nada diz o silêncio dele presume o desejo de conciliar então ele tem que ser bem claro e dizer olha eu estou requerendo que não haja audiência de conciliação silêncio estou informando que eu não tenho desejo de conciliar ponto ah mas o simples desejo do autor impede a audiência não o réu vai ser ouvido do mesmo jeito e aí vai ter a chance do réu dizer eu também não quero se os dois não quiserem aí a audiência é cancelada e pula esse ato do procedimento então essa essa ideia é muito importante aqui essa ideia é muito importante aqui ok e por fim para caminhar para o fim da petição inicial quando a gente volta aos requisitos da petição inicial nós vamos encontrar a última coisa com o título de valor da causa e o valor da causa ele está regulado nos artigos 291 292 293 do código qual é a ideia 291 toda causa tem valor econômico não confundam valor da causa com valor do pedido o valor da causa não é valor do pedido o valor da causa ele é calculado a partir de critérios técnicos do 292 às vezes por uma coincidência ele é igual mas é mera coincidência na realidade às vezes o valor da causa é maior às vezes o valor da causa é menor qual é a finalidade do valor da causa basicamente o valor da causa existe para que a gente possa calcular as custas de distribuição da petição inicial conforme a tabela de custas do tribunal de justiça perfeito ou seja quando nós olhamos a tabela de custas a base de cálculo é indicada a partir do valor da causa então se a minha causa não o pedido ele é de dois mil dez mil duzentos mil seiscentos mil reais isso vai impactar no valor a ser pago a título de custas de taxas judiciárias para distribuição da petição inicial claro eu vou pagar essas taxas se eu não tiver pela gratuidade mas se eu não estou eu tenho que desembolsar sem pagar não tem ação a ação não será tramitada pelo poder judiciário sem pagar ou sem ter a gratuidade ou é uma coisa ou é outra necessariamente e aí basicamente o código cria um critério no artigo 292 para definir a contagem do valor da causa a partir de diversos critérios a partir de diversos critérios quando nós vamos a a esses critérios nós vamos encontrar aqui então a situação que de maneira simples esse valor da causa pode ser calculado exemplo a ação de cobrança de dívida pois é Daniel mas não isso é errado apenas as causas sem valor econômico eu posso dar o valor simbólico se a minha causa se transforma e se reveste de alguma forma em um valor econômico esse valor econômico ele vai ter aqui um referencial de custas para ser recolhido o advogado que se acha esperto e joga o valor de um real ele está se arriscando consequentemente ao juiz na forma do 293 identificando que o valor da causa está errado parágrafo terceiro do 292 o juiz verificando que o valor está errado ele vai arbitrar o valor da causa e vai mandar recolher a diferença de custas sob pena do processamento da causa não ir adiante então é importante estabelecer o valor correto na realidade e basicamente aqui são poucas as situações se eu tenho uma ação de cobrança na realidade a soma monetariamente corrigida do principal dos juros de mora e eventualmente se eu tiver alguma penalidade uma multa uma cláusula penal alguma coisa eu somo ela também aqui ela é igual ao pedido aqui ela é igual ao pedido mas é uma mera coincidência numa ação em que eu estou discutindo a execução ou eu estou querendo a modificação de um contrato ou eu quero a rescisão desse contrato o valor do contrato o valor do contrato e aqui não necessariamente o meu interesse econômico é o valor do contrato aqui não necessariamente eu vou receber o valor do contrato se ocorrer a rescisão o cumprimento ou alguma coisa do gênero na ação de alimentos a soma de 12 parcelas mensais eu não estou pedindo 12 eu estou pedindo os alimentos até quando for imagina uma criança de dois anos pedindo alimentos ela vai pedir alimentos até os 18 ou até os 24 ponto né ali ponto consequentemente mas eu não preciso arrecadar custas sobre esse somatório todo eu só faço o somatório de 12 pra ficar mais fácil se eu tenho um processo de divisão ou de demarcação de um imóvel aqui o valor de avaliação do bem é o valor da causa observem que eu não quero o bem eu estou numa ação de divisão eu vou receber apenas um pedaço do bem vamos imaginar que essa dissolução de condomínio eu tenho uma fazenda gigante eu vou partir essa fazenda eu que estou saindo desse condomínio eu vou ficar com 20% da fazenda mas eu vou atribuir o valor da causa o valor da fazenda inteira não da minha parte não do meu quinhão entenderam? então o valor da causa aqui é maior que o valor do pedido consequentemente o próximo numa ação de indenização o valor pretendido aqui é igual ao pedido mas aí lembrem inclusive no dano moral porque não existe mais essa história de deixar pro juiz arbitrar o dano moral é você quem vai calcular o dano moral é você que tem que saber calcular o dano moral afinal de contas é você que sofreu o dano e isso precisa ser levado em consideração bom ainda numa ação em que há cumulação de pedidos e aqui atenção cumulação real de pedidos a soma desses valores a soma de cada pedido numa ação em que eu tenho pedidos alternativos o pedido de maior valor numa ação em que eu tenho pedidos subsidiários eu quero um mas me contento com dois o valor do pedido principal e por incrível que pareça o pedido principal ele pode ter valor menor que o pedido secundário depende da situação depende da previsão de lei de contrato como é que isso vai funcionar o que importa é o seguinte o 229 ele nos dá aqui condições para que esse valor da causa seja calculado e do mesmo modo se o juiz entender errado ele corrige e arbitra para você pagar a diferença mas se o juiz comeu toca deu bobeira marcou toca deu bobeira comeu mosca o réu vai poder impugnar lá na contestação o valor do autor para forçar também a ele ter um despende econômico sob pena do processo não avançar então isso é muito importante o valor da causa é um requisito fundamental aqui da nossa petição inicial e ele funciona como um verdadeiro referencial para a arrecadação dos das custas judiciárias porque a gente tem que pensar que essas custas elas abastecem o poder judiciário e por isso elas são normas de interesse público é interesse do estado que as custas sejam corretas porque caso contrário é dinheiro público que está sendo deixado de lado perfeito dúvida moçada dúvida então beleza gente ficamos por aqui amanhã né nós já vimos a petição inicial amanhã nós vamos lidar com o artigo 313 na realidade 313 a 315 do código de processo civil combinado então meus caros boa noite até amanhã o Tchau, tchau.